Um tema que eu quero abordar hoje, eu quero anteceder a ele um registro. Ontem foi o dia do homem, mas o homem está tão desprestigiado que ninguém viu em nenhum lugar, a não ser nas redes sociais, alguma mensagem a isso. E eu quero dizer que, na verdade, esse dia do homem tem a ver com um chamamento para os homens se cuidarem, porque, como médico e como cidadão, eu tenho observado que tem havido uma melhoria muito grande em relação à postura do homem em relação à sua saúde, por preconceitos, por machismos e, portanto, ao registrar esse dia, eu queria chamar a atenção de todos os homens que procurem, desde cedo, fazer, como fazem as mulheres, um tratamento de acompanhamento, seja urológico, cardíaco, renal, enfim, de maneira que não seja surpreendido por uma doença já instalada e, às vezes, em grau avançado, por falta desse cuidado tão primário. Mas hoje, senhor presidente, eu quero voltar a um tema que eu acho que talvez nós temos um esforço concentrado convocado para agosto e não teremos mais reuniões. E, como agora nós já estamos no período eleitoral, inclusive já com a propaganda permitida de certos veículos, eu queria chamar a atenção principalmente. Eu, inclusive, sou relator de um projeto do senador Rubem Figueiró, que estabelece prazos curtos e rígidos para que a justiça eleitoral analise os processos que por lá passam. Eu não tenho nada contra o judiciário, pelo contrário, eu tenho dois filhos que são juízes e ele tem uma consciência que não há democracia sem um judiciário independente e sem um parlamento independente. Mas é verdade que, principalmente na parte da justiça eleitoral, as coisas caminham para, digamos assim, um fato consumado. Por exemplo, o ex-governador de Roraima, o senhor Anchieta, ele assumiu o governo no primeiro mandato como consequência da morte do governador eleito, Otomar Pinto, e ele era o vice. Pois bem, em sete anos, esse cidadão deixou o Estado completamente no caos. Tanto que o vice dele, que assumiu, decretou estado de calamidade na saúde, na educação, na segurança e fez uma declaração pública fruto de um trabalho de uma comissão designada por ele, que só com o recurso do Estado havia um rombo de 700 milhões de reais, enquanto a dívida também, através de empréstimos, supera a casa dos 2 bilhões. Pois bem, esse cidadão foi caçado em março, logo após a eleição de 2010, e caçado pelo TRE, ele recorreu aqui para o TSE, usou N manobras jurídicas, resumo, saiu, se descompatibilizou para se candidatar, embora agora o Ministério Público tenha entrado com a impugnação do registro dele em face do julgamento anterior. O objetivo primeiro ele já atingiu e, com certeza, se continuar a forma como procede na justiça eleitoral, ele vai conseguir fazer a campanha dele toda e, talvez, se o povo esquecer todas as barbaridades que ele fez, que eu acho difícil, ele pudesse ocupar a cadeira de senador agora nas eleições desse ano. Não é porque ele é meu adversário ou porque eu sou adversário dele que estou falando essas coisas, não, porque, inclusive, fui aliado do Brigadeiro Otomar, candidato a governador, era aliado, portanto, do vice, fiquei ao lado dele nos primeiros meses de governo e, quando eu vi o caminho que ele estava dando, não só eu, mas como as filhas do Brigadeiro Otomar, como outros importantes políticos de Roraima, se afastaram dele, porque ele realmente levou o governo de Roraima para um caos. E, repito, isso que eu estou dizendo aqui está embasado, inclusive, nas atitudes do vice-governador que assumiu. Era vice-governador dele, Anchieta. E aí, o que nós temos hoje lá? Um Estado realmente em estado de calamidade pública, em todas as áreas, reconhecida pelo governador atual, e a coisa caminha como se nada houvesse. Então, eu espero realmente que não só a Justiça Eleitoral, incluído o Ministério Público Eleitoral, que realmente exerça um papel duro. Eu tenho, inclusive, acompanhado com alegria as campanhas que o TSE está fazendo de motivação e de mobilização dos eleitores. Isso é uma coisa muito importante, porque o eleitor, ele já está, digamos assim, desenganado, meio sem acreditar mais nada de política por causa de uns políticos que agem de maneira corrupta, como é o caso que eu mencionei agora há pouco. Então, espero que a mobilização do TSE, dos TREs, do Ministério Público Eleitoral, mas também eu queria convocar todas as instituições, as igrejas, o Rotary, o Lions, enfim, todos que pudessem realmente atuar de maneira efetiva durante a eleição. seja indo votar, seja mobilizando pessoas sérias para votar, que não querem ir, vão aproveitar, porque sabem que justifica a falta e pagam uma multazinha pequena e fica por isso mesmo. Então, essas pessoas, que às vezes são pessoas de bem, estão colaborando ao não, ao se abster, votar em branco ou não ir votar, estão colaborando para que essa cidade de coisas continuem. Então, não podemos também reclamar só da Justiça Eleitoral. Temos que reclamar também, e já que existe uma lei de ficha limpa para os candidatos, seria interessante que os eleitores também agissem como pessoas de ficha limpa, com a sua consciência. Por exemplo, lá no meu Estado, há uma perseguição, realmente uma coação dos funcionários públicos, tanto os concursados quanto os comissionados. E se você somar aí, por exemplo, esses funcionários públicos, são a grande maioria de todas as famílias de Roraima tem alguém que é funcionário público. E aí, se ele é concursado, ele fica ameaçado de perder algum cargo de direção que ele tenha ou ser transferido para outro lugar para poder realmente, digamos assim, não poder trabalhar contra o governo. E os comissionados, nem se fala, eles são arrebanhados para trabalhar para o candidato do governador e para o próprio governador e, com isso, digamos assim, ficam submissos a esse medo de perder o emprego para não votar, para não contrariar o chefe. E aí, isso também se espraia, num Estado pequeno como o meu, para a área da iniciativa privada. Porque quem é o grande comprador e contratador num Estado como o meu? O governo. Então, até os empresários têm receio de, por exemplo, declarar publicamente apoio a este ou aquele candidato que não seja do governo. Têm receio de fazer doações corretas para a campanha. Então, tudo isso são coisas que é bom lembrar agora nesse período eleitoral e que todos que sejam eleitos, e eu espero também que eu volte ao Senado, nós temos um compromisso primeiro, de fazer no primeiro ano da nova legislatura uma reforma política para valer, uma reforma política eleitoral para valer, inclusive, juntando também essa questão da justiça eleitoral, que eu defendo, como defende o senador Rubem Figueroa e muitos, que ela passe a ser uma carreira realmente de Estado. Isto é, o magistrado entra para a justiça eleitoral mediante concurso para juiz eleitoral e aí ele vai galgando os patamares maiores. Porque se ficarmos assim, uma justiça que eu sempre digo é de rodízio, rodízio entre os desembargadores, juízes e os ministros. Então, realmente é muito complicado ficar um trabalho que tenha continuidade e celeridade dessa forma. Eu quero, senador Jorge, dois minutinhos só para concluir meu pronunciamento, dizendo o seguinte, se você, cidadão ou cidadã, é funcionária pública, você não é funcionário, ou melhor, não é empregado do governador, nem empregado do senador A, B ou C. Você é um empregado do povo e o voto é secreto. É você e a sua consciência e a urna. E aí existem até alguns trapaceiros, senador Paulo Paim, que pegam pessoas mais simples, que às vezes não têm um grau de instrução, e dizem que são capazes de identificar o voto dela na urna. E aí essa pessoa fica amedrontada e termina votando sobre essa coação psicológica. Então, eu acho que o povo tem que rejeitar, aproveitar realmente esse nosso pós-copa. Eu sempre acho que é no sofrimento que a gente aprende a olhar as prioridades e eu acho que a prioridade do país agora são as eleições gerais de presidente da República, passando por governadores do Estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Se nós queremos realmente melhorar o Brasil, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de voto e a nossa consciência de que sem ele não haverá mudanças. E nós precisamos muito pensar que o Brasil precisa avançar muito em educação, primeiramente, em saúde, em segurança e na geração adequada de empregos. Portanto, eu deixo aqui, principalmente para o meu povo de Roraima, esse apelo. Vamos nos mobilizar. Você, que é uma pessoa que tem consciência, fale com o vizinho, com o amigo, com o parente, enfim, amplie essa mobilização para que nós possamos ter eleições realmente limpas, seguras e que reflitam o que o Brasil precisa. É muito importante que o eleitor não tenha que se preocupar com o que é que ele precisa naquele momento, mas sim com o que a sua cidade, o seu Estado e o seu país precisam. Muito obrigado, senador Jorge. Obrigado, senador Jorge.